Tá bom, vamos embora, em nome de Jesus. Olha a moto aqui. Assim mesmo. Olha aí o que a Secretaria de Saúde faz aí. O menino tem que ir de moto para o posto de saúde. Tá vendo aqui? Secretaria nenhuma vem ajudar ele, tá vendo? E o rapaz está infectado. O prefeito, falamos que o prefeito pessoalmente, eu sou a mãe. Olha aí, para ele não ir a pé, para não ter muito contato com as pessoas, tem que ir de moto. Vamos lá. Está tendo que ir com o corona, vírus, no meio da rua, para infectar as pessoas. Mas o prefeito, entendeu? Mas o prefeito, entendeu? E nós atrás, fazendo o vídeo, isso não é fake não, isso é realidade. Certo? Vamos para o posto aqui do bairro, do cordeiro. Certo? Falando para os bombeiros, a ponta que não pode se pegar, a ponta que não pode se pegar é o SAMU. E o SAMU, isso vai se pegar como se der morrendo, fazendo mal mesmo. Isso é, a Secretaria de Fora, 5 dias também, mas o secretário não se morreu. A Secretaria mandou o carro, o outro morto, porque ele fez coisa a primeira vez. Foi porque não deu apoio. Dessa vez a gente falou que o outro mundo, a Secretaria, que a prefeito, o pessoal, não ficou ele. Olha aí o que a Secretaria faz aí. A gente vai morrer tudo assim, tá vendo? Secretaria nenhuma vem ajudar ninguém. E o rapaz aí tá indo de moto pra se consultar novamente com o médico, tá vendo? E ele tá infectado, ele não tá com o vírus, não, tá infectado. Ele tá infectado, não é como ele tá infectado. O médico já fez essa caridade de ajudar a gente, mandar ele ir pra não ficar em casa doente, vem assim mesmo, é urgente. Foi a única opção que tivemos, pra ele não poder ficar em casa doente. Isso não é feito, minha gente, isso é realidade. Olha aí, eles passam pelas pessoas, as pessoas nem sabem que ele tá infectado, porque ele tem alguma coisa... Olha, vai ser culpa do prefeito, da Secretaria da Saúde de Guarabira, que foi falado principalmente com a Secretaria da Saúde. Eu falei pessoalmente, falei com o prefeito, e o prefeito disse que ia falar com a secretária e nada feito. Ele vai entrar. É isso aí, minha gente, isso aí é a Secretaria de Guarabira. Tá vendo? Vai, meu filho, entre. Entra, vai entrando. Isso aí, isso aí é a Secretaria. Pronto, minha gente. Isso não é fake, minha gente. Isso é realidade. Ele não tá suspeito. Ele está com coronavírus, foi diagnosticado. Cadê a Secretaria de Guarabira? Cadê o prefeito? Isso vai acontecer com todos de Guarabira, não é só com ele não, gente. O prefeito e a Secretaria aí não tá nem aí pra vocês. Isso vai ser publicado. Isso todo mundo vai ver isso. Isso não é fake. Isso é realidade. Ele veio de moto, gente. De moto. Pra não ficar em casa, pra não morrer em casa, tem de vir pra um médico. O médico ainda foi uma boa pessoa que ainda... A gente falou com ele, ele quis atender meu filho. Se não fosse ele, primeiramente ele e Deus. Porque a Secretaria de Guarabira não fez nada por ele. Nada. Olha só, ele veio aqui, ó. A minha moto que eu dei pra ele vir, tá vendo? Ele veio na moto e eu vim filmando com a outra moto. Entendeu? Pode entrar não, Paulo? Não vai poder entrar agora não? Vamos lá, gente. Vamos lá, filmando. Olha aqui, a gente tá no posto de saúde do Cordeiro. Certo? As pessoas lá dentro, tá? Tão usando máscara, mas não tô infectado. Meu filho tá infectado. Tá com coronavírus. Pode tá infectar as pessoas. E a culpa é da Secretaria do Prefeito, da Guarabira. Que não deu apoio ao meu filho pra nada. Saiu fake, né? Saiu esse fake por aí, logo no começo. Falando mal do meu filho. Que meu filho tava andando pra cima e pra baixo. Afectando todo mundo. Tudo mentira. Que ele tava dentro de casa. Certo? Dentro de casa. Assim que ele foi diagnosticado, que ele ficou dentro de casa. Saiu pra comprar o remédio no outro dia. Tardezinha. Pô, porque a Prefeitura não foi lá. A Secretaria não foi lá. Ou ele tomava ou morria. Então agora tava melhor. Agora voltou dos sintomas. E a Secretaria e o Prefeito. Eu falei pessoalmente com o Prefeito. E ele não ajudou meu filho. Eu tive que trazer a moto pra não vir de moto pra não vir a pé. Isso aí é pura realidade. Isso vai acontecer com qualquer pessoa. E só é com ele, não. Tem pessoas aqui se prevenindo. Com máscara. Pra não pegar. Só Jesus que foi atrás desses povos. Porque a gente não tem culpa. Pedindo desculpas a quem tá aí. Trouxe meu filho. Porque o médico foi um filho de Deus. Que quis atender meu filho. Trouxe meu filho. Acabou de entrar, gente. Ele acabou de entrar na sala do médico. A gente toma aqui no posto de saúde do Cordeiro. E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri